Vou falar sobre restrições, continuar repercutindo, inclusive essa mudança para a fase vermelha do plano São Paulo, região aqui de São Paulo, mas claro, tratar de todo o país, obviamente, para combater o coronavírus, essas medidas que estão postas aí pelas autoridades estaduais, municipais. A gente vai conversar agora então com o doutor Paulo Lotufo, que é médico epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, muito bom dia para você, obrigada por nos atender. Bom dia, Marcela, bom dia, Daniel e a todos os ouvintes da CNN Brasil. Professor, a gente vê vários estados adotando medidas mais restritivas, toque de recolher noturno, ou mesmo só serviços essenciais funcionando durante o dia, durante aquele período de basicamente duas semanas, como acontece aqui no estado de São Paulo, que vai acontecer a partir de amanhã. Isso é o suficiente para frear e desafogar o sistema de saúde? Essa medida, ela é a medida básica, mas para que isso possa ter efeito, nós estamos com dois outros problemas gravíssimos. Primeiro, o auxílio emergencial, que ainda não foi efetivado. Lamentável que o Senado aprovou ontem, foi enviado à Câmara, mas a Câmara somente irá avaliar terça-feira para aprovar na quinta e provavelmente enviar para o Executivo na outra semana. A Câmara já podia estar avaliando hoje, votando amanhã e já mandando imediatamente ao Executivo. É fundamental o auxílio emergencial, senão as pessoas saem para a rua para conseguir algum tipo de ganho. O segundo ponto, muito preocupante, pouco falado, é o apoio às pequenas e médias empresas. Elas pegaram empréstimos no ano passado, já está acabando a carência e novamente estão tendo problemas com a entrada, com fluxo, por causa das medidas restritivas. Isso será péssimo em termos de desorganizar ainda mais a economia, colocar pessoas no desemprego e sem atividade. Então, uma parte importante do controle da pandemia é a vacina. Outra parte são essas duas ações que precisam ser tomadas o quanto antes possível, tanto pelo Congresso como pelo Executivo. Professor, o senhor falou exatamente o que a gente estava conversando hoje na nossa reunião de pauta do Clubhouse, nosso aplicativo de conversas com os nossos telespectadores, o Vitor Maião, que sugeriu exatamente isso, que a gente mostrasse, ok, estamos tendo medidas restritivas, mas como os governos podem também ajudar as pessoas a enfrentarem esse momento financeiramente na economia. Então, o senhor acabou de dar detalhes para a gente. Outro ponto que eu gostaria de tocar com o senhor aqui é sobre a escassez de mão de obra nesse momento. A gente está falando tanto em falta de leitos de UTI, mas vários governadores já alertaram que falta mão de obra, faltam médicos, enfermeiros. Por que chegamos a esse ponto? Olha, isso varia de estado para estado, local para local, mas era muito previsível. Primeiro que nós temos uma escassez de enfermagem crônica no país. Nós poderíamos ter muito mais leitos ativados se nós tivéssemos mais enfermagem. É uma profissão que sempre foi depreciada. É uma profissão 24 por 7, que trabalha com o sofrimento, com a dor, e tem uma remuneração muito abaixo daquilo que é o merecido. E são sempre esquecidos os enfermeiros. Gosto sempre de falar da minha categoria dos médicos, mas o hospital é basicamente mantido por enfermeiros. E esses enfermeiros ficaram doentes em uma quantidade muito grande e vários deles estão preferindo parar de trabalhar ou terem a doença ou então porque realmente estão exaustos. Essa é uma das explicações que nós estamos tendo. Vamos voltar então a conversar com o doutor Paulo Lotufo, médico e epidemiologista, professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, bom, o nosso repórter trazia então o relato de que também não há mais vagas em leitos de UTI para crianças. Inclusive, essa é uma nova preocupação, né? Crianças estão sendo cada vez mais internadas por conta da Covid-19, o que não acontecia no começo da pandemia, né? Olha, Marcela, eu vou dar uma informação que piora ainda esse quadro. Todo ano, nessa época, nós temos uma situação que aumenta aumenta a presença de uma doença que é a bronquiolite, que é causada pelo vírus sensicial respiratório. Atinge crianças de recém-nascido até 4 anos. E o ano passado, por todas as medidas de isolamento, praticamente o vírus foi embora, desistiu da gente, né? Porque a gente não estava transmitindo. E agora, desde janeiro, onde eu trabalho, no Hospital Universitário da USP, nós já tivemos aumentos de casos e ontem eu estava lá, a UTI já estava repleta de casos com o vírus sensicial respiratório. Então, nós estamos já com a antiga agenda, né? E acrescentando a agenda nova da Covid. Ou seja, a situação é pior ainda. Essa linha, professor, qual a opinião do senhor sobre a abertura, o que as escolas continuem funcionando, principalmente para aquelas crianças que são menos assistidas? Olha, eu tenho uma posição que tudo pode fechar. Nós não precisamos de academia, de restaurantes, bares, salão de beleza. Nós não precisamos disso. Mas escola, nós precisamos. Eu lanço um desafio aos ouvintes que me digam se na história da humanidade existia uma instituição mais importante e relevante do que foi a criação da escola. O sistema escolar é básico para a humanidade, para todos nós. O que se passou nesse ano foi terrível e ampliou ainda mais o fosso social no nosso país. Isso foi Brasil, mas Estados Unidos, Reino Unido, também passaram pelo mesmo dilema. Eu sou favorável. Hoje eu tive um pedido. A gente fala isso no ar e sempre alguém pergunta é, mas se foi o seu caso. Eu recebi um pedido de aconselhamento por parte de parente para uma criança que é muito querida minha e o meu parecer foi que ela vá à escola segunda e terça-feira dentro do rodízio proposto. Paulo Lotufo, médico epidemiologista, professor da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada e até uma próxima. Bom dia. Bom dia.